Os dados são do IBGE. Os negros compõem a maioria da população brasileira, cerca de 51%, mais de 100 milhões de pessoas. Mas esse percentual não se reflete, por exemplo, no número de trabalhadores e trabalhadoras nos ministérios e demais órgãos da administração federal. Com o objetivo de corrigir essa distorção, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou o projeto do Executivo que reserva aos candidatos negros 20% das vagas nos concursos públicos para órgãos da administração federal. O Estatuto da Igualdade Racial prevê que também dentro do mercado de trabalho se procure reduzir a desigualdade e promover políticas de inclusão. E hoje, por exemplo, enquanto na sociedade mais de 50% dos habitantes brasileiros são negros, no serviço público essa proporção não chega a 30%. Mas a política de cotas no serviço público revela uma ambição ainda maior. Segundo um princípio pelo qual a quantidade se transforma em qualidade, ela antevê um futuro em que generais, magistrados, embaixadores, enfim, nos postos de mando, negros e negras não sejam mais uma exceção.